Policial militar, neste vídeo vamos demonstrar o cinto de guarnição recentemente adquirido pela Polícia Militar, que figura entre os melhores do mercado internacional. Para garantir que você utiliza esse equipamento de forma mais eficiente e segura, assista esse vídeo até o final. Nobre Militar Estadual, o sistema logístico da Polícia Militar do Paraná implementou através de uma licitação a aquisição de 11.500 cintos de guarnição modernos. Neste processo, uma primeira etapa já foi recebida na Diretoria de Apoio Logístico de cerca de 2.000 cintos de guarnição. Uma nova etapa, claro, já está em andamento com a aquisição de cerca de 2.800 cintos. Inicialmente, esses cintos de guarnição serão direcionados à nossa tropa operacional. A intenção, claro, é ao final do contrato fazer a aquisição de 11.500 cintos que serão direcionados a todos aqueles que ainda não o possuem na sua atividade de fim. Os equipamentos recebidos nas unidades devem ser cautelados de forma individual e acompanharão o Militar Estadual em suas movimentações, junto com as armas, com as munições, algemas e coleta e balígio, conforme determinação da Diretoria de Apoio Logístico. Os equipamentos adquiridos nesta oportunidade são da marca Radar 1957, fabricados na Itália, nos quais foram submetidos a exames e avaliações quanto ao atendimento dos requisitos técnicos e funcionais definidos por Comissão Técnica da Diretoria de Apoio Logístico, pautado sempre pelos princípios da finalidade, funcionalidade e segurança. Essas características visam atender a efetividade, a eficiência e a eficácia do equipamento adquirido. Importante ressaltar que, dentre os critérios definidos no processo solicitatório, os equipamentos foram ainda atestados e aprovados em Laboratório Oficial do Estado, a TECPAR. Dentre outros requisitos, foram testados contra a resistência à tração, contra a resistência à variação de temperatura e outros testes metrológicos. Os coldres, em atendimento às condições, às especificações técnicas definidas na listação, são compatíveis com os modelos de armas hoje utilizados na corporação. Importante destacar que os coldres possuem travas de retenção e anti-arrebatamento. São três níveis de retenção disponíveis nesse tipo de coldre. Tudo isso, aliado ao pleno acesso, facilitando a rapidez do saque e o coldreamento seguro da arma de fogo. Assim, podemos afirmar com toda certeza que a tropa da PNPR, da Polícia Militar do Paraná, estará provida de equipamentos que estão entre os melhores do mundo, nos quesitos de segurança, qualidade e ergonomia. Por isso, você, militar estadual, que receber este equipamento, deverá primeiramente fazer a montagem correta de todos os acessórios no cinto e regular de acordo com a sua compreensão física. Não descarte as presilhas do cinto, que fazem parte do sistema para estabilização do conjunto e desempenho no saque. Por falar em saque, recomendamos ainda que, antes de usar o equipamento na atividade fim, o operador faça exercícios neuromotores, ou seja, saque e coldreamento constante, até que os movimentos se tornem reflexos, gerando a memória muscular. Acredite, orientamos que o operador realize no mínimo 200 movimentos de saque e coldreamento antes da primeira utilização. É isso mesmo, 200 exercícios para que você possa, enfim, ter a memória muscular para realizar o saque e o coldreamento de forma segura, aumentando a sua performance operacional, principalmente nas ocasiões de estresse extremo. Militar estadual. Você receberá o seu kit do cinto de guarnição. Ele é composto por um cinto, que pode ser do tamanho P, M, G ou GG, de acordo com a sua compreensão. Uma fivela, quatro beltkeepers, que são as presilhas, que farão o ajuste do seu cinto de guarnição ao cinto da calça. Um porta carregadores, um porta algemas e uma borracha, que servirá para você fazer a regulagem do porta carregadores. Receberá também um cold, o qual poderá ser utilizado tanto pelo destro ou pelo canhoto, de acordo com o modelo. Um suporte do coldre para passagem no cinto, três parafusos para o suporte do coldre, um porta-tonfa e também uma chave allen. Preste atenção, essa chave serve para todos os parafusos existentes nos equipamentos. Use essa chave para substituir a borracha do porta-carregadores. Use a chave também para a montagem e para a regulagem da pressão do coldre sobre a arma. É importantíssimo você regular o porta-carregadores de acordo com o modelo de carregadores da sua pistola utilizada e cautelada. Regule também de forma firme dentro do coldre a sua arma de fogo, criando a ideia do empacelamento, sem apertar demais e sem afrouxar demais, para que não dificulte o saque ou o arrebatamento precipitado. O parafuso de regulagem de pressão, conforme indicado na imagem demonstrativa, deve ser regulado em compatibilidade com a arma a ser empregada pelo usuário. Visando a manutenção preventiva do seu cinto de guarnição, recomenda-se a aplicação semestral de um desigripante à sua escolha, principalmente no coldre, nas suas partes mecânicas, no conjunto de liberação das retenções existentes nele, ampliando a vida útil e também diminuindo o acúmulo de sujidades que possam interferir no regular funcionamento do equipamento. Além disso, é importante que o militar estadual sempre realize a sua inspeção visual em todo o conjunto do cinto de guarnição, de forma a mantê-lo sempre em condições ideais de uso. Os equipamentos possuem, além da garantia normal do consumidor, uma garantia contratual. Assim, eventuais alterações que suscitem defeito de fabricação, deve-se imediatamente ser comunicado à sua unidade, de forma que a informação possa chegar à diretoria de apoio logístico, visando a reparação ou substituição do material. A Polícia Militar do Paraná está comprometida com o constante aprimoramento técnico, na busca dos melhores e mais modernos equipamentos e armamento, pois, afinal de contas, a nossa maior preocupação é prover a você, policial militar, as melhores condições de trabalho e segurança. Obrigado. Durante a equipe wines Righted by